Salve família de fibra, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo aí, beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar passeando, tá dando um rolê aqui com o nosso Tico Tico Eu coloquei o nome dele até de Zezinho Vamos estar dando um rolê com o Zezinho aí, vamos estar no lugar mais próximo e a única pessoa que tem Tico Tico aqui próximo de mim Eu vou estar levando aí o Zezinho lá no soltador de bicudo Vamos ver como que o nosso Tico Tico está, beleza? Em casa ele está cantando muito bem já Vamos ver na rua como é que ele vai se comportar, ele vai dar uns cantinhos para nós Cheguei aqui rapaziada, já está o do refém ali, dá para vocês ouvirem Já está cantando Se eu coloquei o meu ali e começou a ticar bastante, com certeza Zezinho começa a cantar Vai segurando o vídeo Eu só estava com os cachos, salsicha, pra água de sabor Tinha neko que tacava até pedra, pegava Eu acho que ia só acordando, não, a pessoa, pá pá Eu ia lá, eu tinha espero, eu tinha medo que ser o primeiro Então, rapaziada Tá lá o tico-tico Já deu uns cantinhos até legal aqui Do outro lado tá o tico-tico De soltador de bicudo Ele tá reagindo bem, rapaziada Tá reagindo bem, tá cantando bem Eu já esperava Que ele cantasse bem aqui É, rapaziada O povo acidentizou aqui Então, rapaziada, voltando aqui Aconteceu um acidente aqui O soltador de bicudo olhou pro celular, o celular caiu É... Tá ali o tico-tico, rapaziada Tá respondendo muito bem, tá cantando bem Como eu já mostrei pra vocês O soltador de bicudo tá cantando melhor Mas ele tá mais aberto Porque eu sou o melhor Eu sou o melhor Olha lá Se der pra vocês ouvirem agora Ele tá respondendo legal Isso aí, rapaziada Com o tempo ele vai abrindo Vai se desenvolvendo Mas abrir mesmo Firmar Eu tenho certeza que só lá pra novembro Dezembro, beleza Tico-tico eles não gostam de frio Eles cantam e tudo Mas eles não firmam na época do frio Deixa eu ver se dá outro canto pra nós aqui E aquela coisa, rapaziada Eu falo pra vocês Colocou o pássaro no lugar Cara, deixa o pássaro à vontade Nada de ficar pegando Mexendo Bota pro lado Aí ficar com o passarinho Bota no lugar Tira Bota em outro Tira Bota em outro Bota em outro Sério negócio de bobina Para com isso Deixa o passarinho Quietinho no seu lugar Deixa ele à vontade Que ele vai se desenvolvendo Ele vai andando pra frente Quando ele estiver aberto Aí sim você troca Você bota onde você quiser Entendeu? Mas no começo Deixa o pássaro à vontade Deixa o pássaro Tomar posse do lugar que ele tá Beleza? Vai ficando com o vídeo aí, rapaziada Então, rapaziada Esse foi mais um rolê aí Com o nosso Tico Tico Rapaziada Respondeu muito bem Cantou bem E isso aí que vocês acabaram de ver Essa... Eu peguei ele Peguei o do soltão De tudo Deixei junto de cara Rapaziada Isso é um manejo muito bom Já passei aqui no meu canal O Tico Tico Ele estimula bastante Quando você fica incitando Um ao outro Beleza? Eles são muito fibrados E diferente da maioria dos pássaros Ele não fica amedrontado Quando o outro está cantando Mais do que ele Beleza? Eu sempre faço isso Sempre que eu posso Eu coloco meus dois Tico Tico Ou eu levo lá no jantador de bicudo Deixa eles cantando Depois eu coloco um próximo do outro Pra eles ficar querendo brigar Então isso vai estimular bastante Vai incentivar eles abrir Ok? Ele disputa bastante o território Então rapaziada Esse é mais um vídeo Que eu deixo pra vocês Espero que vocês tenham gostado E depois eu trago aqui Mais manejo sobre o Tico Tico Já vai deixando aqui Like maroto Se inscrever no canal Se não for inscrito Por quê? Porque todos os dias A gente traz vídeo novo Aqui no canal Com dicas e manejos Topada Muita gente Tendo bons resultados Você vai ter também Certeza Bora Tchau 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 Tchau